Olá, sou Fernando Meloni, especialista em políticas públicas da Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado de São Paulo. Apresentaremos a trajetória e a consolidação da transparência pública e do direito de acesso a informações como um direito humano, dentro do contexto internacional e brasileiro. Deste modo, antes de aprofundarmos o nosso conhecimento sobre a Lei de Acesso à Informação brasileira, pretendemos abordar como o direito de acesso à informação foi sendo construído e fundamentado nas principais declarações, normas, convenções que regem o direito internacional. O reconhecimento do acesso à informação como um direito e o surgimento da obrigação concernente a um específico conjunto de países de observar, proteger e promover esse direito decorre de uma breve trajetória que se inicia por volta de metade do século XX e que vai se consolidando, em boa parte das nações, apenas a partir dos anos 90 e 2000. Trata-se, portanto, de um direito que teve a sua ampla aceitação internacional em um período muito recente. A ideia de direitos humanos universais, que fundamenta o direito de acesso à informação, por outro lado, é muito mais antiga e tem um processo de aceitação muito mais longo e complexo na história mundial. Os direitos humanos baseiam-se na ideia de uma dignidade inerente à pessoa humana, abrangente a qualquer indivíduo, independentemente de sua cor, raça, sexo ou qualquer outra condição. Com fundamentos religiosos antes do século VIII a.C. e baseada no direito natural depois de vários séculos, a noção de direitos humanos vem sendo discutida e elaborada por muitas sociedades e pensadores através do tempo e já estava presente em importantes documentos da história política mundial, tais como a Declaração de Direitos da Virgínia e na Declaração de Independência dos Estados Unidos da América, surgidas em 1776, e na Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, na França, em 1789. Com a criação da Organização das Nações Unidas, a ONU, em 1945, os direitos humanos ganham força e passam por uma forte internacionalização na medida que, para garantir a paz e a segurança mundial, tais direitos precisam ser respeitados e protegidos em toda parte. O que buscaremos compreender nessa parte do curso será, então, a consolidação de um direito humano particular, o direito de acesso à informação, do ponto de vista jurídico e normativo, analisando brevemente os marcos e instrumentos internacionais relacionados ao acesso à informação e à transparência após a Declaração Universal dos Direitos Humanos, aprovada pela Assembleia Geral da ONU em dezembro de 1948. A primeira referência ao acesso à informação como um direito humano fundamental aparece em 1946, durante a primeira sessão da Assembleia Geral da ONU. Na realidade, nessa ocasião, é afirmado o direito de liberdade de informação, pois a Resolução 59 colocava que a liberdade de informação constitui um direito humano fundamental e a pedra de toque de todas as liberdades a que se dedica a ONU. Após dois anos, em 1948, com a aprovação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que possui um efeito vinculante e cria obrigações a todos os Estados-membros da ONU, o direito de liberdade de expressão e informação é afirmado de modo explícito no artigo 19, nos seguintes termos. Todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e de expressão. Esse direito inclui a liberdade de ter opiniões sem sofrer interferência e de procurar receber, divulgar informações e ideias por quaisquer meios, sem limite de fronteiras. No entanto, durante alguns anos, a ideia presente nessa normativa era compreendida mais no sentido de livre fluxo de informações e de liberdade de expressão na sociedade, e não vinculada especificamente à noção de um direito de acesso a informações subguarda do Estado. De modo semelhante, em 1966, um outro tratado internacional, aprovado pela Assembleia Geral da ONU, vem reforçar o direito universal de liberdade de expressão, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, pontuando em seu artigo 19 que toda e qualquer pessoa tem direito à liberdade de expressão. Esse direito compreende a liberdade de procurar, receber, expandir informações e ideias de toda espécie, sem consideração de fronteiras, sobre forma oral ou escrita, impressa ou artística, ou por qualquer outro meio à sua escolha. Depois do pacto, o direito de liberdade de expressão vai sendo incorporado pela Organização dos Estados Americanos, OEA, pelo Conselho da Europa e pela União Africana. Mas, novamente, não é destinado a um artigo próprio e independente a respeito do direito de acesso à informação dentro das normativas internacionais de direitos humanos. E a interpretação corrente à época ainda não incluía, nas garantias gerais de liberdade de expressão, o direito de acesso à informação mantida por órgãos públicos. Porém, o conteúdo dos direitos não é estático, e a Corte Interamericana de Direitos Humanos, já em 1985, em sua opinião consultiva nº 5, apontava para o fato de que o direito de liberdade de expressão, para ser devidamente exercido, depende, por lógica, da aceitação do direito de acesso à informação como o direito humano a ser protegido. A Corte reconheceu a importância da proteção não apenas do emissor, mas também do destinatário das informações. E interpretou o artigo 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos, que possui redação quase idêntica ao artigo 19 do referido Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, como possuindo dois aspectos. O primeiro deles seria o direito individual de cada um de expressar-se de forma livre, sem impedimentos, e o segundo, o direito coletivo de receber qualquer tipo de informação a partir do livre fluxo de informações na sociedade. Na decisão, a Corte ponderou que para o cidadão médio é fundamental não apenas o direito de expressar a sua própria opinião, como também é essencial o direito de saber a opinião dos outros e ter acesso a informações em geral. Após esse marco, o entendimento de que o direito de acesso à informação deriva diretamente do direito de liberdade de expressão passa a ser confirmado em vários outros documentos e declarações internacionais. Nos anos 90, a mesma compreensão sobre o direito de acesso apareceu na Declaração de Chalpultec, de 94, que tratava da liberdade de imprensa, e nos relatórios de 95 e 98, do Relator Especial para a Promoção de Liberdade de Expressão e Opinião da ONU. De maneira destacada, no ano 2000, a Declaração Interamericana de Princípios de Liberdade de Expressão trazia, em 64, a seguinte posição. O acesso à informação em poder do Estado é um direito fundamental do indivíduo. Os Estados estão obrigados a garantir o exercício desse direito. Esse princípio só admite limitações excepcionais, que devem estar previamente estabelecidas em lei para o caso de existência de perigo real e iminente que ameaça a segurança nacional em sociedades democráticas. Vemos, então, que o direito de acesso passa a ser afirmado de modo simples e direto, Com uma clara percepção de que o combate à corrupção só pode ser efetivo com a participação da sociedade, a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, de 2003, também ressaltava, em dois artigos, a importância do direito de acesso à informação. A Convenção apresentava como texto, Artigo 10. Tendo em conta a necessidade de combater a corrupção, cada Estado parte, em conformidade com os princípios fundamentais de sua legislação interna, adotará medidas que sejam necessárias para aumentar a transparência em sua administração pública, inclusive no relativo à sua organização, funcionamento, processo de adoção de decisões, como proceder. Artigo 13. Cada Estado parte adotará medidas adequadas para fomentar a participação ativa de pessoas e grupos que não pertencem ao setor público, como a sociedade civil, as organizações não governamentais e as organizações com base na comunidade, na prevenção e na luta contra a corrupção e para sensibilizar a opinião pública a respeito da existência, as causas e a gravidade da corrupção, assim como a ameaça que essa representa. Essa participação deveria esforçar-se com medidas como as seguintes. Aumentar a transparência e promover a contribuição da cidadania aos processos de adoção de decisões, garantir o acesso eficaz do público à informação, realizar atividades de informação pública para fomentar a intransigência à corrupção, assim como programas de educação pública, incluídos programas escolares e universitários, e respeitar, promover e proteger a liberdade de buscar, receber, publicar e difundir informações relativas à corrupção. Assim, em sido o ponto de vista dos tratados internacionais, o direito de acesso à informação vai se firmando, há ainda um outro elemento muito importante para a consolidação desse direito, que é sua presença na jurisprudência internacional. Através de várias decisões judiciais ao longo do tempo, foi-se afirmando o direito de acesso em muitos casos concretos, e com isso também se põe cada vez mais pressão sobre os governos nacionais para a adoção de leis e práticas específicas relacionadas à promoção da transferência e o acesso à informação. A decisão mais emblemática nesse sentido foi o caso Cláudio Reis versus Chile, em 2006, porque, pela primeira vez, um tribunal internacional, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, reconheceu que a garantia geral de liberdade de expressão inclui o direito de acesso à informação das instituições públicas. O processo em questão foi movido contra o Estado do Chile, devido à recusa, sem uma justificativa válida, a um pedido de informação feito por Marcel Cláudio Reis, Sebastião Rejoula e Arturo Guerreiro sob um projeto de desmatamento que poderia ser prejudicial ao meio ambiente e para o desenvolvimento sustentável chileno. A Corte considerou de maneira unânime que o Estado do Chile violou o direito de liberdade de expressão, colocado no artigo 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos. Estabeleceu não apenas que se dessem indenizações e as informações pedidas para os solicitantes, como também determinou que se adotassem medidas efetivas para o direito de acesso à informação no Chile, por meio de uma legislação nacional específica e da capacitação de servidores públicos para viabilizar o usufruto desse direito. Por meio da decisão, o direito de acesso à informação também se afirma como um direito humano autônomo, isto é, para além da sua função instrumental. Compreende-se que qualquer pessoa pode solicitar informações, mesmo que elas não sejam necessárias para segurar outros direitos, porque o acesso em si já é um direito. Deixou-se ainda mais evidente que qualquer pessoa sequer precisa justificar ou explicar o porquê de seu interesse em uma informação guardada pelo Estado, pois o reconhecimento de que a informação pública pertence a todos é suficiente para justificar o acesso à mesa. Já a Corte Europeia de Direitos Humanos, vinculada ao Conselho da Europa, também vem redirecionando o seu posicionamento após o caso Cláudio Reis v. Chile, reafirmando a vinculação do direito de liberdade de expressão com o direito de acesso, nos casos concretos em que emite decisões. Esperamos ter evidenciado nesta aula que o direito de acesso à informação foi sendo aceito e incorporado aos poucos por diversos atores da ONU e pelos três principais sistemas regionais de direitos humanos, OEA, Conselho da Europa e União Africana. Em um primeiro momento, de forma derivada do direito de liberdade de expressão, e depois, com o passar dos anos, com um direito humano fundamental e singular. Os tratados e a jurisprudência internacional reforçam a premissa fundamental de que o governo tem o dever de servir a sociedade e que os órgãos públicos não detêm informações que lhes são próprias, mas atuam como guardiões de um bem que é público. Como vimos, o direito humano de acesso à informação, que é base tão importante da vida em sociedade e da democracia, tem um reconhecimento formal relativamente recente. Porém, esse direito já está profundamente enraizado no arcabouço jurídico internacional e em diversas constituições e leis de nações do mundo todo, incluindo o Brasil. Veremos, então, na próxima aula, como esse direito vem sendo assegurado e desenvolvido para benefício da sociedade em importantes experiências internacionais que são referências no tema da transparência e do acesso à informação. Até a próxima aula! Legenda Adriana Zanotto